1, 2, 1, 2. Será que estamos vivos? Será que não? Será que sim? Será que não? Parece-me a mim que agora estamos vivos. Yeah. Yeah, parece-me que agora sim já estamos de facto vivos. Ora. Bem. Bora. Não foi a Discord, ladies? Eu nem sequer tinha entrado na Discord, bro. A minha internet foi abaixo. Não tem nada a ver com isso. Eu vou entrar agora na Discord na mesma, portanto, chill. Bem, malta, a minha internet foi abaixo, mas estamos aqui na live na mesma. Estamos aqui na live na mesma. Eu vou fazer live até às 4h30, como eu tinha dito, portanto, embora a live tenha ido abaixo, cá estou aqui. Novamente, para comprimir o que eu disse, portanto, yeah. Deixa-me agora ir aqui à Discord. Como é que é? Eita puta. Caramba. Os gajos estavam a falar aqui alto, quase me arrebentaram com os tímpanos. Não, mas não foi isso. A internet é que foi abaixo, foi ao random. Bem, deixa-me só dar aqui... Não, pá, deixa-me ver aqui a malta. Bem, aqui na live, como é que é? Está tudo direito, creio eu. Estamos aqui com 60 pessoas, pá, not bad. Maltinha, para vocês que estão aí na live, pá, fiquem sabendo que a minha live anterior foi abaixo. Dei estar agora a fazer esta live para acabar de fazer as 3h em causa. Está tudo, Rodrigo Silva. Mano, o Leiras peça um robótipo. Ei, o Leiras, por amor de Deus, já estou a ficar com dor de nos ouvir, estou a ouvir. Bora. Entretanto, o que é que está a capitão? É o Carlos. Me dá para de robô. Ih, ah mano, aqui a Discord está toda bugada, bro. Aqui a Discord está toda bugada. Ah. Os meus fones não estão ligados. Que cena random. Bora aí, Santiago Dias, como é que é? Espera aí, mano. É que a cena aqui na minha Discord está toda bugada. Eu tenho os fones ligados, mas eu estou a ouvi-los através do Telemobile e não dos fones que eu tenho aqui ligados. Que cena random. Espera aí. Deixa-me tentar meter isto direito. Agora já está. Ah mano. Eu estava a vos ouvir pelo Telemobile quando na realidade os meus fones Bluetooth estavam ligados, o que não faria o mínimo sentido. Entretanto, pois é o mané, malta. Malta, como vocês bem sabem, a minha live anterior foi abaixo. Mas eu como sou um homem de palavra, estou aqui a fazer novamente outra live para que vocês possam acabar de ver o desafio. Portanto, irei estar aqui na mesma até às 4h30. E, portanto, cheerloaf. Ok, bruxo? Um abraço para vocês. E é isso, bruxos. Diz. Bom, nada, mano. Fogo que sou uma trabalheira desgraçada. Galera, eu quero que laute. Entretanto, pois é, também eu te masturbando. Como é que é, meu puto? Maltinha, agora... Ora, já estamos a perder, portanto. Já estamos a perder, isto está bonito. Tratado, malta, como eu tinha dito. A minha live anterior foi abaixo aos 1800 likes, portanto... Ah pá, nesta live vamos tentar atingir 200 likes até ao final. Tendo em conta que estamos na reta final, pá, não seria mal. Ora. Pá. Já estamos a perder. E vamos mamar agora um segundo. Pá, começamos bem. Meto os fones. Não posso, porque eu estou com... Pá, para quem não consegue ver, eu estou, tipo, com uns fones Bluetooth para falar com a malta no Discord. E estou a usar estes fones como microfone. Mas acredito que vocês consigam ouvir igualmente bem. Acredito que vocês consigam ouvir igualmente bem, não é por isso. Não, mas acredito. Pela Streamlabs, pá, aqui as coisas parecem estar normais, portanto. Não faço a menor ideia, Guilherme do Amar. Nunca pensei nisso, quer. Bem, não estou bem. Não estou bem, mano. Para se fechar o telefone o micro. Pá, diga-me agora se está melhor. Vais ficar até que horas? Vou ficar até às 4h30. 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 Eu terminei o desafio a essa hora, senão a malta punha-me aqui. Até à manhã de manhã. Tratado, eu não consigo ouvir a ninguém aí na Discord. Ah, já consigo. É, pá, está a baixar estranho. Vou ler este a jogar aqui em todo o lado. Estou a dar apoios. Tranquilo, André Gamer. Um abraço para ti, meu menino. Um abraço para ti, meu puto. Tratado, Matinha. Já estamos com 100 pessoas outra vez, portanto. Embora sejam neste momento perto de 2 da manhã. O pessoal ali está outra vez. Bem. Linda. Estamos a perder 2-1. Com este gol que vamos marcar agora, o Ipate. Com este gol que vamos marcar agora, o Ipate. Portanto. Estava na tanga. Olha, agora vamos marcar. Olhem isto. Olhem isto. Meus amigos. Não foi golo. Porquê que não foi golo? Ah, mano. Ah, mano. Eu vi a bala entrar. Eu vi a... Ah, mano. Mas fora tangas. Eu vi a bala entrar. A bala não entrou. Como assim, mano? Ah, penalty. Penalto. Penalto, amigos. Penalto. Mas eu juro que pensava que a bola tinha entrado. Eu juro que pensava que a bola tinha entrado. Olha, pode ser a terceira pipoca. Pode ser a terceira pipoca na bagagem. Olha. Olha que linda. Grande abraço, Gonçalo Gonçalves. Mudaste o título. Sim, mano. Porque eu tive de começar a live outra vez. A live foi abaixo, infelizmente. 3 para 3. Com a oleiras é menos 1. Portanto, era 2 para 3. Ainda bem que tenho 17 anos e o meu cérebro aguenta até às 3. Diz a Mariana. Oh, Mariana. Estás quase a ser maior de idade. Cuidado com isso. Caramba. Bem. Oh, popa, moleiras. Estás aí a ser um alderabão desgraçado. Enfim. Podes mandar um abraço todo desde o início. Diz o Nuno Alves. Vai, anda abraço, Nuno. Este gol é para ti. Olha aqui. Olha o gol. Tau. Fácil. Pô-te a pé de canto. Tratado, malta. Foto, foto. Olha, olha. Gol. Ei. Malta. Faltam 9 likes para os 100. O que é isso? Bora lá deixar o likezinho, amigos. Tem que ser. Já sabem como é que é. Amanhã, quando a malta acordar e vira. O Bruno fez uma live a partir das 2 da manhã. Mas vão pensar. O gajo está maluco. O que é certo. Ixi. Estamos com uma... Estamos com uma sorte. Por isso é que eu estou a dizer que estamos com sorte. Se tivesse entrado, diria que estamos com azar. Está nada. Está, está. Enfim. Manda abraço para eu tentar ficar contigo. Abraço, TT Games. Anda comigo ver os aviões. Ganda defesa. Faço anos na terça, mas podes-me mandar os parabéns. Isso dá azar, António. Parece aqui na terça que é o terça de outros parabéns. Vai, caso contrário, isso vai dar azar, velhote. Está feito. Está feito, meus amigos. Este jogo está difícil. Dois pipocos na bagagem. Eu continuei sem saber como é que aquela bola não entrou. Eu devo ter sonhado. Eu se calhar sonhei, mas eu vi aquela bola lá dentro. Eu no final até vou lá e ver como é que aquela bola não entrou. Não vai dar tempo a mais. Não há tempo a mais. Coitado do tio Bruno está a perder, diz a Mariana. É a vida, mano. Posito-me ao Tarantini. Entretanto, muito obrigado a todos pelos 100 likes. Como vocês bem sabem, o desafio para hoje era fazer live até às 4h30. Portanto, estou aqui a fazer live durante as últimas 2h30. Vambora. Só até a uma? Não entendi. Achas que até a uma é pouco? Ou é muito? Ah, eu fiz um desafio. Por cada donation faria mais 15 minutos. Não. Por cada 2 euros de donation faria mais 15 minutos. Por cada ato ao canal faria mais 15. Não. Isso está meio a dar a malderar a vez. Eu terminei o desafio às 4h30. Mas a malta depois disso ainda doou. Porque se fosse cumprir a regra, ficaria aqui e nem dormia. Não é, pessoal? Para quem não está a perceber, eu estou aqui a falar com a malta na Discord. Por isso é que vocês devem achar que eu estou a falar sozinho. Tu fazes-te para o mesmo sítio que eu. Foi isso que eu fiz. Pá. Que anda a passe. O Bruno é o meu youtuber preferido. Porque és muito esforçado e falas com as pessoas que estão no chat. É, António. Que anda beijinho para ti. Malta. Olhem o quão incrível isto é. Eu, antigamente, tinha 20 pessoas na live às 9 da noite. Agora são 2 da manhã e tenho 100. Olhem como as coisas mudam. Esta comunidade é de malucos. Bem, abraço Guilherme Anmaru. Anda, abraço para ti, meu menino. Bem. Depois ainda podíamos ir uma volta. Por acaso hoje até estou com vontade. Porque eu estive a jogar o modo carreira. E o modo carreira é similar a isto. O volta ao menos é diferente. O modo carreira, cara, está a correr bem. Estamos em 2º lugar. Como é que é? Ana. Oh, não. Não vou ler este nome, mano. Tu pensas que eu vou aqui neste trono. Não vou ler outro. Abraço também ao Rodrigo. 7y. E também ao Rodrigo. Rodrigo nada. Algoção Miranda. Ganda gol, pá. Obrigado, meus amigos. Mano. Mano. Nós devemos estar empatados 3-3. Nós devemos estar empatados 3-3, mano. Como é que é possível aquele level não ter entrado na primeira parte? Joga modo carreira. Não, Gonçalo Duarte. Hoje não irei jogar mais modo carreira. Mano. Eu já fiz 4 horas hoje de modo carreira. 4 ou 5. Já nem sei, mano. A live está no canal caso queiras ver, portanto. No chill, bro. Anda comigo ver os aviões ganhar o jogo do Proclubs. Como é que é, Sarinha? Anda beijinho para ti. O positivo é o Ribeiro. Malta. Se alguém puder partilhar a Discord, agradecia. Porque eu estou aqui a falar com a Malta no Discord. Portanto, caso vocês queiram falar comigo, poderão falar. Tranquilo, garotos. Boas e também a Luís Melo. Sim, sim. Tu não, pá. TG está fora de jogo. Demorou um bocadinho. Imagina que não estava. Fez PS4 ou PS5. Eu até estava a ser fora de jogo. O capitão é o Carlos. O capitão é o Carlos. Nem me lembrei. PS4 ou PS5? É igual, bro. É igual. Eu jogo no PC, portanto. Vai dar ao mesmo. Tenta a correr bem. Esta é a 4ª divisão. Caso empatemos. Not bad. Eu sei. Olha, é isso que tu passavas. Ele cortou bem. Vais relatar o jogo do Benfica. Bom, amanhã vou relatar o Benfica com o Tablo Unidenses. Não sei a que horas é que é, mas... Já, irei relatá-lo. Terça-feira é bom. Oito e um quarto. Olha, temos aqui um rapaz. Senhora, mano. Como é que é? Aqui com a camiseta do Ronaldo. Isso aqui é top. Por quem? Pelo Ronaldo? Quem é que autografou foi o Ronaldo? Puf. Minha Nossa Senhora. Isso aqui é top. Não. Marca. Olha, está lá. Oh, mano. Mais um. Mais um. Mais um at-trick. É do Deus. É do Bruno. Nuno Alves. Está aqui o golo, mano. Está aqui o golo, pá. Não, isso é para as 4. Já comi uma ali. Há uma. De 3 em 3 horas veio uma pizzazita. Ah, foste para dentro, mano. Olha o leiras. Bora. Rebeira a volta, meus amigos. Rebeira a volta na cena. Bora. Posso entrar na time do Pro Clubs? Podes, Flávio. Qualquer um pode entrar, mano. Basta jogares no PC. E sim. Houve aqui alguém que me perguntou no telemóvel. No telemóvel. Houve aqui alguém que me perguntou na live se jogava algum jogo pelo telemóvel. Pá, joga o SEM. Sou um dos melhores jogadores de tubos. Ixi. O mal jogado da minha parte. Estou tipo no top 8 mil. Português. Tratado, maldinha. Já sabem como é que é. Até às 4 amanhã, pelo menos atingir o quê? 400, 500 likes. Por que não? Ora, mete... Não metes nada. Isso. Em jogado. Mano, é que ainda não perdemos. Bem jogado. Olha, isso é cruzamento de time. Só se composta lá aí a Odeiras. O gajo pode estar à minha frente a bloco. Enfim. No SEM estou no top 2 mil PT. Caraças, Rodrigo. Adiciona-me lá, mano. Chamo-me Charles Brunowski. Pá, conta 2016. Mas adiciona-me lá que eu aceito. Mano, depende. Depende. É por tempos. E há meses em que eu quero jogar, mas não jogo. É mais por aí. Obrigado, Nuno Alves. Cando abraço também ao Nebs Gamer, ao canal dos jogos e ao Tling. Charles Brunowski é o meu nome no SM. Para quem quer saber. O quê? Sorte, mano. Por acaso, tem sorte. A única cena que eu tenho autografada é do Pinto da Costa e do Hulk. Não, e também tenho uma bola do Deco. É, são esses três. Mas é uma bola da Champions oficial. É tipo a bola do jogo. Tipo, o Deco deu. Vai lá. Tipo, essa pessoa assinou a bola. Olha, olha, isto vazou. Ah é, jogámos nós. Deixa-me cair para a cena. Nesse jogo das Champions. Nesse jogo das Champions, o Deco autografou a bola. Deu uma pessoa. Depois a bola foi parar aos meus tios. E os meus tios deram a mim. Portanto, a bola viajou de caraças. É, é. Oh Kiko, eu não sou do Benfica, mano. Eu sou do Porto. Um abraço também ao Dio482. É a primeira vez que acho que alguém diz que eu sou do Benfica. Pá, que anda um abraço para todos os benfiquistas. A minha vez agora vai jogar o vosso clube, portanto. Pá, vamos ver. Podes-me divulgar. Ah, com caraças. Pá, acho que já fui, mas nunca ao estádio. Esperai que eu deixei cair aqui o comando de cabo disto tudo. Pá, deixei cair aqui o comando. Fiz uma bandeira, bro. Sou do Benfica e acompanho-te, diz o Rodrigo. Canta, Rodrigo, mano. A sorte é que eu faço estas lives de vez em quando. Se não, a minha mãe matava-me. Que bordelheira que se faz. Podes jogar com busco para o Clubs. Podes, bud. Se jogares para o Clubs no PC, podes vir, bilhote. Estamos a jogar a dois, portanto. Pá, há espaço para mais. Já, se está bom, já. Mas já não me recordo concretamente o que é que eu fui a fazer, honestamente. Se calhar a dar uma volta. Não. Mas gostava de ter ido. Até porque eu gosto do Setúbal. Não que entendi porque é que as pessoas gostam de mais que chamem de Vitória ao Vitória do Setúbal e de Vitória ao Vitória de Guimarães. Porque Vitória nem sequer é uma palavra. Tipo, está a ver? Uma palavra que tem alguma coisa a ver com o Clube. Não sei. Não sei. Há pessoas do Guimarães que não gostam nem que chamem-se. Há pessoas do... Eu entro em um vídeo que react ao Benfica a assumir que eras Benficista. Não, Kiko. Eu dou R8 aos jogos do Benfica, Porto e Sporting. Mas, na realidade, sou portista. Mas respeito o Benfica, tanto que se não o fizesse, não reagiria aos jogos deles, como é lógico. Respeito todos, aliás. Ação, exatamente estão em cima de mim. Ah, que sorte. Salve, Anabela Pires. Eu sei. Mas há pessoal do Vitória que não gosta que chamem nem Vitória de Guimarães ao Vitória de Guimarães. Só tolero mesmo Vitória de Guimarães. Só tolero mesmo Vitória de Sport Club. Nós já fomos ao Guimarães e o Carlos veram um jogo. Não, foi aquele que o Porto Guimarães ou com aquela polémica do Marega. É, ele tem um amigo que é doido de Vitória. Aqui no chat, há alguém, há alguém fado de Vitória. Eu sou de Setúbal, mas muita gente não é de Vitória. Olha. E aí, que defesa. Que defesa, mano. Vamos a uma comanda que também está todo bugado. Isto, diga-se, passagem. O meu comando também está todo bugado, ex. Linda. Pá, o nome é-me familiar. Pá, não me lembro de nenhum jogo concretamente em que ele tenha feito algo, por exemplo. Mas o nome desse jogador, pá, é-me familiar até. Eu sou de Vitória, diz o Pug Plays. Pá, temos aqui adeptos de Vitória. Abraço também a Daniel Souza, Nuno Silva. O meu único no SM é Charles Brunowski. Ele literalmente escreve-se como se pronuncia. Boas, aí também é o Edu. Boas, aí também é a Mímica Fortnite. Tu és de Setúbal, perguntou o Luís. Eu não, mas eu estou a falar aqui com uma alta na Discord, que é de Setúbal. Daí a questão. E daí o tema de conversa. Eu e o Carlos somos os dois da meia. Olha. Isso é que é top. Por acaso, agora colocamos o Luís do Bayern desta época. Oficial. Remata. Canda gol, mano. Canda gol. Vais relatar o jogo do Vitória de Guimarães. Oh, mano. Não sei, Nuno. Por que tipo? O jogo começa a geralmente ser um quarto. E é essa hora que acaba o Porto Juventus. Oh pá. Eu já vou estar todo o partido disso, portanto. Eu gostaria de relatá-lo, mano. Mas dificilmente o farei. Pá. A ver, vamos. Também a Liga, mano. Mete um jogo como o Braga-Vitória, para depois de um jogo de Champions, onde uma equipa portuguesa joga. Não entendo. Esta galera é de direção por parte da Liga. 8 e 45. Precisamente no minuto em que acaba o jogo do Porto. Só vai prolongamento. Mano, só vai prolongamento. Ou vão ver Champions ou vão ver. Pois não. Até porque o Braga já teve o seu tempo de descanso, portanto. Poderia jogar um dia depois, um dia antes. Tanto faz. Poderia jogar até a quarta. Qual é a diferença? Não sei, mano. Abraço, Diogo Paiva. Como é que é? Boa sítima, António Keiru. Não, mas tipo. O Braga poderia jogar antes quarta. Porque quarta, não há nenhuma equipa portuguesa em competição. E assim as pessoas podiam optar entre Champions ou ver um jogo da Tuga. Que até é um bom jogo. Neste caso é um derby. Um derby com qualidade. Ah, eu queria vê-lo. Mas tipo. Pá, torna-se complicado para mim. Pois eu já vou estar desgastado do jogo do Porto para as Champions. E é mais nesse sentido. Para mim não tem muita lógica. Até para quem vai relatar. Até para as pessoas que vão relatar as partidas. Não sei, mano. E... Imagina. Imagina que o jogo do Porto vai prolongamento. As pessoas aí. Ou vão ver o derby domingo. Ou vão acabar de ver o jogo do Porto nas Champions. Eu acho que é injusto para essas pessoas. Não faz sentido, mano. Porquê que estás a falar muito baixo? Diz o Carlos. Ah, mano. Eu não estou a falar muito baixo. Tenho a ter atenção às horas. Porque pronto. Já é tarde, amigo. Eu acho que era que sim, pai. E a Ana Mariana. Ali com a Montinha. Eu, quando o BFQ jogou, não vestei os gols do Arsenal. Quando a Braga jogou, não vestei os gols da Roma. Até fiquei chateado com o Braga. Sobretudo na primeira mão. Porque os últimos 30 minutos do Braga foram horroríficos. Para a qualidade que o Braga tem, bem que podiam ter feito muito mais. Que confusão, mano. Fui eu, fostou. Que cena. Edu, eu tenho portátil, mano. Tenho... Está a valer o chat. Tenho um i7. Tenho 500 GB de um SSD. Vou meter um TB de HDD. A placa é uma NBD GeForce. Não sei o que. Ah, por aí. Não sei dizer mais. Até porque... Teria de ir às definições do PC. É para aí, agora não me dá jeito. Bom. Diz, diz. Eu sei. Há pessoas que dizem que... Há pessoas que dizem que o Braga é grande. O Braga atualmente é uma grande equipa. Mas não se pode dizer que o Braga atualmente é uma equipa grande por causa do seu historial. A nível da história... É só por aí. Porque o Braga atualmente é de facto grande. Mas a nível historial não se pode dizer isso. Porque... É... Ah, pá. Ah, sim. O Braga atualmente tem um campeonato. O do Rostil. O da SAD. Pá, pronto. É o que é. O próprio Boa Vista tem... Olha, eu perdi a ligação. O que é que é isso passou? Aqui diz que eu perdi a ligação, mano. Mas... A internet está fixe. Olha, olha. Ah, mano. Espera aí. Eu... Nós perdemos este jogo por eu ter perdido a ligação, quando eu na realidade não perdi a ligação nenhuma. A internet não foi abaixo nem nada do género. Como é que isto é possível? Perdemos um jogo porque a EA quis que eu perdesse o jogo. Que cena é random, mano. O que é que te apareceu a ti, ao card? É, mano. Que cena. Perdemos o jogo porque a EA quis que isto literalmente... A minha internet não foi abaixo nem nada do género. Tipo, nada. Que cena é random, bro. Não, não foi. Não foi. Eu estou a ver a live aqui no telemóvel. Tipo. Enfim. Entretanto, a Mariana diz que está a baixar a Discord. Para depois vir aqui falar connosco. Sabotagem diz o Simão. Enfim, mano. Sim. Sim, eu sei. Pá, quer dizer, sei com quem diz. A nível tutorial. A vitória foi a primeira equipa em que o que trata-se a de liga. Foi há sete anos. Aliás, sete não. Há mais. É oito ou nove. Já foi há tanto. Ah, foi há tanto. Já foi há tanto, tio. Sim, Diocorta. Estou a jogar aqui no PC. Achas que o porto consegue ganhar ajuda? Ah, pô. Ah, pah. Ah, pah. Quero é passar, pah. Ganhar ou não, para mim pouco me importa. Foi. Setup. Para acaso, não. Já sei. É, já sei quem era. É na guarda-redes ali, o Eduardo. Vai ser do FIFA depois desta live. Claro, mano. Quando acabar a live, vou-se causar. Não sabia, Tiago. Nem sabia que isso há para fazer, honestamente. Quem é que achas que vai ganhar? Vitória Braga. Ah, pah. Eu acho que vai dar hipato, honestamente. O favorito é o Braga, mas acredito-me que o Vitória, sendo um derby, que vai conseguir algo mais. Onze anos. Desde 2010. Quando o Porto, com o André Bidas Boas, ganhou aquele campeonato fantástico. Foi a partir daí. Antes já havia futebol, mas não da mesma maneira. Não, por acaso, não estou a ver. Infelizmente, estou. Está, estilo de jogo igual ao de Maréga, é algo, de facto, maravilhoso. Caraca. Foi o Zipcovitch. O Zipcovitch também foi dispensado pelo Benfica e acabou por marcar-lhes pelo Pauque. Ganha. Ganha. Puh. Eu lembro-me desse lance. Eu não estou a ver o que é que aconteceu, mas lembro-me de alguma coisa assim. Acho que o Ronaldo sentou um babu, não foi? É, já me lembro. Abraço, Rodrigo. Temos é de marcar agora. Chapeuzinho. Era uma chapeleada X. Eu sei, o homem se eu ver. Bem que poderia ser aqui um penalti. O quê? Ah, ok. Agora com o Covid não dá para ir lá nenhum. O Alves ainda está aqui. Eu só peço que eles abram os cabeleireiros, mano. Só peço isso. Estou aqui com o cabelo dos lados, parece um urso. Ah, mas mãe é muita tarde. As escolas sabem que merecem estar fechadas. Agora, tipo, os cabeleireiros, bro, tipo. Não faz sentido. Vocês concordam comigo e no chat que não faz sentido os cabeleireiros estarem fechados? Até porque, honestamente, eu acho que não traduzem um grande perigo de contágio. E até porque essas pessoas agora ficaram impedidas de trabalhar, como é que elas vão sustentar? Sem o seu trabalho. Ah pá, eu tinha falado com a minha cabeleireira e pedi-lhe para ela vir cá, porque ela corta-me o cabelo desde que eu sou bebê. Pai, eu confio nela, fazia o teste e essa coisa toda. Pai, mas ela disse que não, quer mesmo cumprir à risca e nem sequer quer vir ao condomínio. Pai, isto é complicado para eles. Agora para o trabalho e isso. Olha, olha. O pessoal no chat também concorda comigo. Eu sei. Sim. As artes, mano. As artes agora com a pandemia está muito complicado. Os artistas não têm que conhecer, não podem praticar a sua arte, seja ela qual for. Vou fazer live até às 4h30, Rodrigo. É isso, eu sou contra as douradas. Oh, está bom, mano. Como é que eu falhei este golo? Abraço, Pini. Sim, eu também já vi. Também já vi, como é lógico, mas sou completamente contra. Sim, o Avante também foi outro que tal. Vocês lembram-se? Cinquenta e um mil e qualquer coisa. Olha. Ai, mano. Está-me sentilados. A bola não entra. É. O Bini é brasileiro e gosta de falar português-Portugal. Grande abraço, meu lindo. Mano, não se lembram do surf? Quando... Não, não é isso. Houve aquele maltempo de Nazaré que havia grandes ondas e a malta foi lá atuada a ver as ondas e houve lá uma confusão desgraçada, um ajuntamento que nunca mais acabava. Não sei, já não me recordo bem. Sei que foi uma confusão. É a Santi. É o Suposto, mano. Se não, Lab Copyright. Defendem tudo, mano. Sim. O estado do seu valor era bom. Era não, é. O estado do seu valor é bom. Mais antigo, o Jamor não é. Jamor, bem que precisava de uma remodelação zona. Oh. Não estou a exulto, Jamor. João, vou ser live até às 4 e meia. Faltam duas horas. Entretanto, malta, deixem aquele like. Faltam 35 likes para os 200. Pá, para uma live que arrancou às 2 da manhã, acho que está fixe. Estamos a dominar a partida. Este jogo já poderia estar para as 5 ou 6. Só de baixo da final da toça Portugal. Embora o Porto tenha perdido, eu tenho levado um escaldão desgraçado. Paramos ali em Fátima, ali em Leiria. Já estivemos ao lado mesmo. Já. Pronto, tenho elas às 8 da manhã. Vamos ficar até ao fim, diz o El Chapo. O homem vai dormir. O homem nem 4 horas vai dormir. Se é que não estamos a ganhar este jogo, nem sei como. Surpreendente. Lembra-se do jogo contra o Marítimo do Porto, em que o Sérgio Oliveira filha um penalti que dá a vitória? Por acaso não estou a ver. Marítimo? Não queres dizer boa vista? Porque o Porto perdeu em casa com o Marítimo 3-2. Pá, e quem não dá? 2-1. Portanto, pá, não estou a ver, mano. Ah, eu não quero faltar ao respeito ao Marítimo, mas de todas as equipas da Liga 9, o Marítimo é aquela que claramente veio a descer. Futebol fraquíssimo. Fogo. Só pensou em defender. Sim, é, é verdade. Mas, olha, há equipas perto da zona de despromissão como o Farense, que tem um futebol mesmo positivo, atacante, e depois temos o Marítimo. Um futebol, pá, enfim, comparado com o do Farense, minha Nossa Senhora. Ainda não me dá um futebol. Ainda não me dá um futebol mesmo em uma mentalidade. Boas Rodrigo Como é que é o Rodrigo? Está tudo fixe? Obrigado Pedra Fico muito feliz, um abraço para ti Também para o Martim Silveira E para o David Loureço O Famalicom perdeu o Praticamatequipa toda O Famalicom perdeu o Praticamatequipa toda Perdeu o Tony Martínez O Pedro Gonçabos Perdeu o Lameiras Perdeu... ainda perdeu mais alguns Perdeu o Fábio Martins Perdeu o Praticamatequipa toda Isto foi para quem? Ninguém foi à bola? Abraço, bom dirijo Sim, há por aí, percebi Vai Pois, passa a bola, não é? Tanto tempo houve não é que passar? Também, Rodrigo Está tudo fixe Ah, sabia João? Eles estão a dizer que o Maritimo tem o jogador mais rico do mundo Eu por acaso sabia disso Ele esteve na Primeira Liga e veio agora para o Maritimo Eu não me lembro do nome dele, mas já sei quem ele é Não sei o que ele é Opa Qual? Qual, o BF Maritimo? Para agás não estou a ver quanto é que ficou o jogo até Não sei Não, o ano passado não relatava os jogos do Sporting Não Ah pá Pronto Porque achava que o futebol do Sporting não era muito apelativo Pá, agora também continuo a não achar isso Mas pronto Como está em Primeiro, pá, merecem Tu é que és o rei à pareira Não sei como é que estamos a perder este jogo, honestamente Estamos a jogar tão melhor É incrível isto Mas as oportunidades que tivemos na primeira parte Mano, já podemos ter marcado 3 ou 4 Mas ao mesmo Mas ao mesmo E quanto ao Porto Quando eles conseguiram ganhar ou empatar no dragão Empataram 1, se não estou em erro Ter uma bola Que o Porto começou a ganhar Perdemos o campeonato por este jogo Fiquei-me amaseado Quase partiu a luíça toda Não, eu estou a dizer É no sentido Estou dizer que no sentido Que o Vitor era aí Fez um remate à beleza Tipo marcou um gol Depois defendeu tudo Fiquei total ziado Este gajo tem má sorte Pá Meu Deus Olha para isto Corta automático Futuramente David Lourenço O Zé Manuel é Foi o jogo do Porto B Eu lembro Eu sei, eu lembro Eu acho que ele até fazia parte dos Pedra Goiz Ou do género Sai da frente Ah, mas não queres ter um bloco? Eu sei E o André Pereira Quando estava no Vitória Jogava tot Ele veio para o Porto E não deu nada Na altura do Porto Até emprestou não sei quem Está fora do jogo Está fora do jogo Ele vai passar Tipo assim Me emociona Bom, o Andrés Ele e o Gonçalo Paciça É que estão a jogar fixe O Gonçalo Paciça Acho que está alusinado Mas o Andrés É para estar mesmo bem Ok Ok Ah, é É, é, é É, é É, é A bola não entra A bola não entra FUT Champions acaba às 6 Eu não jogo FUT Champions Eu não me classifiquei Eu já não jogo Ultimate Team Jogar mesmo Para ir Há meio ano É É, o Saido Está abrando o mirão dela Não sei, Alves Acho que não Honestamente O Manafá não Partiu-me nisso O Manafá foi Foi formado Extremo Extremo-esquerdo E agora é lateral-direito Que zero Eu sei Sabi Eu vi uma foto disso Recentemente A patalaça sou eu Por aí O Regar Por aí Por acaso Não sabia Mas vou ficar até ao fim André Mais uma hora e meia Vou ficar O Regar Por aí É craque Pena ver agora De ilusão Ainda assim Pá Continua a achar Que ele é craque Esse gajo Eu já achava Que era craque O Potter Eu já achava Que era craque No Famalicão Eu gostava Tanto dele Como o Fabio Martins E o Fabio Martins No Famalicão Jogava Dá para entrar No teu clube Sim Android Gamer Caso queiras vir Para isso Tens de jogar No PC Sim Pedro Acho que sim Epa Possa Cada falta Que eu soube Olha para o Gabigol Olha para o Carrilho Era para o Moutinho Também Ah pá Há jogadores Que simplesmente Não Pá Não encaixam No clube Sim O Moutinho No Porto Era muito melhor Do que o Fogo Claramente Isto é falta Este jogo Tem cada bug Grande bola Olha aí mano Fogo Está-me aqui A dar Bullock Acabou de ser Live até às 4 e meia Santi Eu sei O Darwin Falha muito O Darwin Tem algumas qualidades Interessantes Nomeadamente Nomeadamente O drible E o remato Fora da área Ele remata bem Mas ele falha Golos muito fáceis À boca da baliza Ele falha muito Boa noite Daniel Boa bola A ver se marcamos agora E se continua a abrir aí Epá Depois da exibição Que o Sarro fez Com o Talbraga Até fiquei mal disposto Nem queria crer Mano É que foi um erro Tão infantil O Sarro cometeu o erro Três vezes Tentou sair com bola Três vezes Falhou os três passos E mesmo assim Não colocou a bola fora Foi um erro Tão infantil Mano Fiquei Esquece Fiquei Nem digo nada Jogas com o comando Sim André Joga com o comando Como é lógico Já viste o que é Queira jogar a FIFA Com o teclado É Não entrou Nenhuma bola Abraço Nelsa Bem Até aqui um gajo Está colado a mim Olha Faz carrinho à sorte E ganhável O homem estava colado a mim Parece que tinha ímã Nem ele Nem ele Nem Evandro Nem uma data dele Essa época Com o Paulo Fonseca Foi para esquecer A partir do momento Aí que perdemos Com o Estoril O que há mais Perdemos ou empatámos Acho que empatámos A dois com o Estoril A partir daí Acabou Olha aí mano Outra vez Bloco Ainda está-me Se é para dar bloco Fogo E carrinhos à sorte Qual o jogo Que gostaste mais De assistir no estádio São muitos Não Sei lá Já fui a tantos A fui a tantos Cada um tem o seu significado especial Já há muitos Libra Pelo Galatasaray Entre outros Perdemos 4 a 2 Perdemos 4 a 2 Sim Em que o Porto Massacrou o Libra Porque na primeira parte Podia dar 3 a 4 E os gajos foram 4 vezes A bolíza e marcaram 4 colos Não foi 4 a 2 Foi 4 a 1 Acho que Marcámos Marcou o Militão de cabeça Gol do honra Para o tapete de counter Marcou de cabeça Oh mano Que sorte Não Vamos 4 a 1 Por aí É Sem dúvida Mas o jogo Deixou-me O jogo Deixou-me mal-disposto Esquece O Porto a mercebecer A partida Leva 4 Incrível Como a primeira parte Um domínio 5 5 Eu não me lembro De nenhum Porto Que tenha levado 5 Com o Libra Tipo 5 Ah mas não levou nada Estás doido Ei Que é isto Ah mas Eu nem sequer fiz nada O homem tira a bola Sozinho E outra vez Quase Eu juro Que não me lembro Deixem-me Deixem-me pensar Ah eu já sei Já sei Mas não foi esse Que o Carlos foi ver Pois foi Foi esse Sim foi esse Que fomos Tu foste Parque e bancada Eu fui para outra bancada E ah ficou 4 a 1 Mano O Milito Marcou de cara Foi esse Que foste ver Também fui bem Na altura Eu já Eu sei Ah mas não entra Ah Levou 5 Como que é verdade Diz o Simão Já sei Mano Eu não me estava A lembrar desse jogo Não me estava Memo Ainda bem Que já não está Na memória Realmente Ainda bem Que já não está Na memória Esse horror E quando o Porto É que eu estou com a camisola Do Bayern Agora O Bayern É a minha segunda Equipa favorita E ganhamos Ganhamos no Dragão Eu lembro-me Como se fosse hoje Erro de Dante Ah mano Erro de Dante Não Nunca fui Mano Erro de Dante Marcou o Quaresma Depois marcou o Quaresma De penalti Diminuiu o Bayern E o Jackson Martínez Depois recupera uma bola Finta ao Neuer E marca o terceiro Na segunda parte Podemos ter dado 4 ou 5 E depois fomos massacrados Na Alemanha Literalmente O Porto nem conseguia sair da área Há mais Foi para Foi para Há 6 Há 6 anos Queria dizer Que é mentira Tratando Falta para Há 1h20 Pás 4 Amanhã Depois é Afonso Só vou dormir Quando a live Acabar Diz o Acácio Anda Acácio Eu lembro-me disso Mas não estou a ver quando Não sei como é que esta bola Não entrou Se tivesse Paypal Doabat uns 10 vezes Tranquilo Acácio Um abraço Velhote Foi quanto Ou bem Fica levou 4 do Dortmund De algo hoje Uma de penalti E outra E outra De um erro do Dante Ou bem Fica levou 4 do Dortmund Não sei quando Mas levou Na época do Tetra Não sei Pai isso não me lembro Sei que Sei que 4 Acho que levaram Se não faço a menor ideia E se não faço A mais pálida ideia Vai-me dar bloco Não Cortou Eu sei para ir ao Zé Sábado Mas o Lindelof O Lindelof Foi uma boa venda Por parte do Benfica Atualmente Nem sequer joga O Benfica fez boas vendas Sim O Benfica também tem as suas dívidas O Fair Play financeiro Essas cenas Olha aí Amigos Demanda Nuno O Benfica não tem O Benfica não tem É nenhum médio defensivo O Benfica é mais ou menos Mas estás a ver Nenhum Ah ele não joga Ele nem sequer está na equipa Nem sei onde é que ele anda Ele não está tipo Investado em alguém Já é no Monaco O Jetson é no Tottenham Ele não está Ele não tem o dinheiro Ele não tem o dinheiro Ah ok Depende. Há jogos em que o Benfica joga no make-up com o Gabriel Tarabde, há jogos em que joga com o Gabriel Copicci... Ah, sei lá, mas isso não é make-up nenhum. Esse make-up não defende. Ninguém defende aí. O único que defende no make-up do Benfica é o Beigle. Ninguém é, só o Beigle é o único jogador que o Benfica tem que defender. O Porto tem tipo o Uribe e o Grujic, mas o Benfica só tem tipo o mesmo Beigle. Ah, isso também faltava ao Porto. Honestamente, um Danilo e um lateral de jeito. Porque ali na esquerda não temos ninguém de jeito honestamente. O Zaidu tem fases, agora está numa fase horrível. Pá, uma na fá, pronto. Mas ainda assim não me convence. Bora. É, mano. O Alex Delos foi para o United fazer o quê? O homem é suplente do Luke Shaw. Mano, ainda hoje ele foi suplente do Luke Shaw. Tipo, o Luke Shaw marcou, tudo bem, mas qual é o sentido? No final vou ver. Daniel James ou Adama? Adama? Não é que eu desgosto do Daniel, mas pronto. É, o Beigle fica a ter um avançado do jeito. O Beigle fica a ter o Carlos Vinícius. O JJQ quis emprestar. Carlos Vinícius, o pouco tempo que tem no Tottenham, acaba por compensar. Ele marca bem. E olha o Sérbio. O Sérbio era para ir embora. O JJ disse... Tem. Eu acho que é mais. É tipo 40. Ele não vale 40. 40 não vale, mas... Mas fogo. Para mim era o melhor avançado do Befica. Para mim era o melhor avançado do Befica, claramente. Pá, boa vitória. Dominamos claramente. Merecemos ganhar. Não, porque eu estou no Discord pelo telemóvel. Não, porque eu estou no Discord pelo telemóvel. Tá. É. Ah, já sei. Ah, são as tais comissões. Eles estão a dizer que... Sim, chapa. Ah pá, não sei onde é que ele está, sinceramente. Não, não sei onde é que ele está agora. O Almusrat é crack. E antes da malta dizer que ele era bom jogador, já ia dizer isso. Não, não sei onde é que ele está. É isso aí. Obrigado. 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 Não encontro o opção adversário. Não. É diferente. Claro. Olhou o Abos! O Abos já era. Rodrigo está uma vez dobrados, e o Um boazinho também é o Puck Plays. Como é que é Puck? Não, pois é. Não portei-me nessa falsa. Essa falsa. Bem, é verdade. Isso também é tudo. Isso também é como tudo. Há por aí muitas histórias que... Ah pá. Sim, sim. De um novo. Pá, creio que possa ser marítimo, que isso ao Boa Vista. Pá, já deve ser por aí. Espero que o Forense fique. Sim, ele sabe. Pá, só deve ir para o Clubs. Aliás, se isto não encontrar... Pá, mais vale ir uma volta, uma cena qualquer. Se não é que draft não dá para jogar... Não dá para jogar a dois. Se não é XTS. Se não é XTS. Achas que estou ativo, diz Martinho. Ah, acho que és melhor. Ah, o ProClubs está aí fodeito. Nunca terá ninguém. Olha, houve aqui alguém que entrou no clube. Houve aqui um rapaz que disse que entrou no clube. Pá, não queres vir jogar? Ele diz que é uma Langsar. Pá, se quiseres vir jogar, mano... Anda, podes vir. O quê? Ixi, mas agora primeiro que ele chega à primeira divisão. Jesus. Olha, está aqui, mano. Entra aí, mano. Entra aí a central. O homem entrou aqui na equipa. Vai embora. Mano, se quiseres vir falar connosco na Discord, pá, entra para aqui. Nós estamos aqui aflando a Discord. Salve João Paulo. Boas, Rodrigo Matos. Pá, isto não encontrei adversário, se não é esse. O Maramelo não quer encontrar adversários. É, se não é que para voltar aonde estava, isso aí é que torna-se muito complicado. Isso, por acaso, não sei. Desde que eles desceram, nunca mais fiquei a par do que se passava com eles. Tranquilo, Diogo. Tranquilo, Martinho Almeida. Pá, por acaso, não estou a ver quem seja. Olha, nós estamos a E3. Pá, se isto não der, mais vale aí de volta. Na volta dá para jogar com 3, portanto. Agora vou tentar outra vez. Mas por acaso não me lembro desse jogador. mas... E aí. E aí. Lembro-me todos por acaso, esse Anderson não é ter jogado fixe, e andar alvos, bora antes voltar, bora experimentar volta, eu convido-vos, peraí, vou tentar armar-me aqui no maior do meu bairro, é, eu sei, está aqui, agora deixe-me cá ver se eu consigo convidar-vos aqui para a volta. Olha lá. Pá, oh Carlos, se for... Grande abraço. Vá lá. Que horas é que eu jogo? Então ia, vou fazer essa hora. Essa hora então. Vá lá. É, vai lá. Pá, grande abraço. Epá, deixe-me agora desligar aqui a cena da Discord. Vá lá, mano. Amém a falarmos. Vá lá. Entrou aqui uma pessoa na Discord. Agora acabou a vazar. Oh mano, entrou aqui uma pessoa na Discord quando acabou a vazar. Bem, deixe-me fechar isto. Deixa eu ligar aqui os fones. Vá lá. Vá, bora. Vá, bora. Como é que ainda tens 44.4? Mano, o YouTube está abogado. O YouTube vai abogado. Está abogado. Não sei porquê. Mas já. Mano, vamos fazer o seguinte. Já são 3 da manhã. Eu vou jogar agora um draft no Ultimate Team. Um draft que eu já tinha aqui feito. Pá, e vamos ver o que é que isto vai dar. Vá embora, mano. Abraço, Paulo. Entretanto, malta. Faltam 7 likes para os 200, portanto. Pá, ao menos deixar aquele mega-like-zão. Vá embora. Como é que é a Leo Silva? Abraço também para o Android Gamer. Grande abraço, Paulo. Bem, já tenho aqui um draft. Portanto. Quantas pessoas é que eu tenho online? Tenho aqui algumas pessoas online até. Isto deve estar desatualizado. Bora. Pá, vamos jogar esta draft. Vou jogar com quem? Gomes avançado. Pode ser, mano. Bora lá. Bem, não sei se vou fazer a live até às quatro e meia, honestamente. Pá, vamos ver. Acho que vou fazer a live até onde este draft der. Pá, e depois amanhã compensa o resto. Porque neste momento, falta tipo uma hora, uma hora e vinte para acabar a live. Não sei, manos. Podes ver se recebeste. Mano, a melhor maneira para te falares comigo no Insta é identificar as minhas stories. Porque nas mensagens eu tenho uma cena de privacidade que é difícil receber as mensagens. Então, mano, o homem não aceitou. Espera, vem que o homem agora aceita jogar. Quero dizer, está aqui um gajo pronto para jogar e o gajo não quer. Mano, o homem não quer jogar comigo, porquê? O homem sai sempre da partida. Oh, e aí, por favor. Mete aqui alguém que queira jogar, ao menos. Talvez, Neves Gamer. Talvez tenha sido para aí em 2016 que o Benfica levou os quatro de ordem. Espera aí. Ah, vamos jogar, finalmente. Por favor, acaba a live onde vou dormir. Vamos fazer assim, eu vou acabar quando acabar o draft. Quando acabar o draft eu acabo a live. Não me digas que o homem vai basar, pá. Espera bem que o homem não basse, tipo. Está aqui um gajo para jogar. Aliás, jogar como quem diz. Já estou aqui meio a dormir de pé. Vamos ver. Era lindo ganhar. Era lindo ganhar o draft. Vamos ver, mano. Vamos ver, meus lindos. Gana abraço, Lucas. Pá, fico muito satisfeito que esse em seis. O Leo vai criar uma equipa de esportes. Oh, mano. Também não sei que nome é que acabias de lhes dar, honestamente. É pá, jogar draft desta hora, com o cansaço que eu tenho, isto vai correr bem, vai. Ainda para mais já não jogo FIFA há muito tanto tempo. Já não jogo FIFA, mano. Estou a apanhar um gajo da Twitch. Estou a jogar com um gajo da Twitch, bro. Eu já não jogo Ultimate Team aos anos. Ei, mano. A sério? O que é isto? Que passo é este? É mesmo estranho, bro. É mesmo estranho jogar Ultimate Team tendo em conta que já não jogo Ultimate Team aos anos. Mano, o homem é da Twitch, mas não joga grande coisa. Eu é que já estou todo morto, portanto... Não sei se eu vou ganhar. É que também já estou cansado, não sei se vou ganhar o gajo. Epá. Esta formação também não está grande coisa. Já não jogo Ultimate Team há muito tempo. Eu sei, Sara. Já não jogo Ultimate Team há muito tempo. A última vez que joguei Ultimate Team... Eu acho que era Pai Outubro. Mas pronto. Caraca. Passei esse palhote. Está louco? Ah. Podia ganhar a bola, mano. Bem que podia ter ganho a bola. É que o homem fez um remato, um golo. Pai, agora estamos a jogar bem melhor. Mas pronto. Jogar melhor nem sempre serve para ganhar. Que sorte. Ah, mano. A bola não entra, tipo. Mano, a bola não entra. Estamos a jogar bem melhor e a bola não entra. Gaste a levar aqui uma lição de futebol de um gajo que já não joga a FIFA Pai há meio ano. E a bola... FIFA não. Já não joga Ultimate Team Pai há meio ano. E a bola não entra. Obrigado. Falta? Tá bom. Como assim? Pai, não entendi essa cena do magrinho. Ah, mano. Só faltava mais esta. Isto é gol. Faltava mais esta. Isto é gol. Caraca, quem é a bola, mano? Ixi. Veja que poderia ter colocado lá a bola. Ele não colocou lá a bola, mas bem que poderia ter colocado. Ah, não ganhos aí a bola. Não ganhos a bola não, que não é preciso. Acho que jogámos bem melhor, pá. Jogámos bem melhor. É tudo automático, mano. Este Ultimate Team é... É... É tudo automático, isto. Por isso é que eu não jogo este jogo? Por isso é que eu não jogo isto? Estão sempre jogando isto. Por isso é que eu deixei de jogar Ultimate Team, por zenas como esta? Há um gajo que está aqui a praticar um bom futebol. Mesmo assim, está a perder. Todo morto. Vou dar aqui um show de bola a este gajo. Oh, não é penalti. Ah mano, olha isto. Nem sequer é penalti. Tipo, ah pá. Tempo em live, diz o magrinho. Pá, não sabia que fazia as lives, bro. Ai, ai. Ganda corte. Levanta-te ao Ronaldo. Joga um bocadinho a bola, mano. Estás a ganhar sem saber ler escrever, tipo. Estás a levar um banho de bola, abelhote. Estás a levar aqui um banho de bola que nem sabes de onde é que vens. Ah pá. A internet ficou vermelha. Não me fazes nada, mano. Esquece. Marcares-te um gol sem saber ler escrever. Não me fazes mais nada. Olha para o que eu te digo. Não me fazes mais nada, abelhote. Mais nada. Oh, não passa a bola. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É, arremata do meio campo. Arremata do meio campo que eu acho que talvez funcione. Mal jogado. Ah, mas é a bola, pá. Ah, mano. Marca. Ah. Que rétio, Bruno. Estão vocês a dizer. Falta um like para os 200. Pá. Estamos a jogar fixe, mano. Team é time. Pá, que chato. Mano, eu estou há sete horas em live. Já estou farto de jogar FIFA. E mesmo assim este gajo está para aqui a armar-se. Não joga nada, fogo. Anja paciência. Está para aqui, tipo. Mano. Está para aqui a fintar o oxigênio, pá. Muito bem. Gosta de fintar o oxigênio este gajo. Já não joga o Ultimate Team há meio ano. 8 horas em live. E o homem está para aqui a fintar o oxigênio. Enfim. Gana, Rodrigão, mano. Gana, Rodrigão. Entretanto, eu queria que o YouTube atualizasse para os 42.500, mano. Como é que é possível? Estamos com 42.500 e um subscritores e ele não atualiza. Caramba. Subscrevam, amigos. Caso vocês não tenham subscrito, a menos. Pá, vambora. Estão mesmo cansados, pá. Mesmo cansado. O gajo não joga mal, mas pronto. O gajo não joga mal, mas pronto. Não sei como é que ele tem mais posse do que eu. Isso é que eu não sei. Que mal. O passo demorou tanto a sair. Abraço magrinho. Deus te abençoe, amigo. Anda abraço aí para o Brasil, cara. Estamos juntos, moleque. Não era para aí, mano. Não era para aí, mano. Não era para aí. Não era para aí, não, pá. Bem jogado. Ah, mano. Ah, mano. Como é que esta bola não é até cansativa? Ultimate Team. Estão a entender porque é que eu não jogo Ultimate Team? Eu não jogo Ultimate Team por isto, mano. Manos, eu não jogo Ultimate Team por isto. Enfim. Cada falhão-se. Eu não trabalho a ver a tua live. Fiz-te easily boom. Pois vai, Spider. A minha para acordar vai ser bonito. Mas eu vou acabar a live quando... Quando perder aqui no foodraft. Pá, eu depois compenso no outro dia. Porque a moto já está cansada. Também estou, pá. Já é muita hora. Que chato. Ganda Leandro. É possível o gajo festejar até ao fim, tipo. Ai, pá. Que chato, mano. Festeja até ao fim. Isto é algum golo? Tipo, para se festejar até ao fim. Qual é a cena? Não entendo. Não entendo, pá. É muito até para jogar FIFA, mano. Os meus reflexos também já não estão grande cena. Parou. Parou, vai. Parou. 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 Que mal jogado Já não consigo jogar da melhor forma É muito tempo Eu não consigo estar aqui mesmo Anda corto O porquê do título Porque eu disse que ia fazer live Durante x tempo E neste momento É o tempo que falta A minha live foi abaixo Portanto estou aqui para acabar de cumprir o tempo que Mexi o guarda-redes Mexi o guarda-redes Mexi o guarda-redes вашa Você pode ser Nem sei o que é que é de fazer a equipa. Bora. Vamos assim. Já, meti o Santo Maximino. Vamos ver agora. Oh, mano. Tipo sorte, pá. Tipo sorte. Bem, agora defendi bem. Ganha a bola para o tipo. Ah, mano. O gajo ganha sempre o ressalto. Não. Masiado cansado. Boas, Ruba. Masiado cansado, mano. Fogo. É muita hora, pá. Vamos lá. Bora. Está bem, Rodrigo. Depois irei ver. Vou aceitar-me ao Santiago. Abraço, Leandro. Vamos lá. 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 Não dá, manos. É o último jogo da live. Vou abrir os packs e vou terminar depois. Pá. Estou demasiado cansado. É demasiada hora, pá. Ele mereceu ganhar. É demasiada hora. Já estou tipo há sete ou oito horas. Pá. É impossível jogar da mesma maneira depois de tanta hora. Ah pá. Eu acho que ganhava, mas pá. Não. Estão tão cansado como estou agora. Pá, bora. Vou abrir os packs para terminar. Falta tipo uma hora, mas eu depois compenso. Pá. É depois compenso noutra live. É só mais uma horita também. Portanto, chile. Bora. Olha, uma ficha draft. Portanto, nem sequer há packs. Nem sequer há packs, amigos. Isto é apenas uma ficha. Bem. Malta. Relativamente à live. Quero mais uma vez agradecer a todos que passaram por aqui. Terminamos a live de uma hora mais cedo. Mas também, pá. Já estamos aqui poucos. Estou cansado. E não me apetece jogar mais. Portanto. É. Amanhã eu compenso sobre chifraso uma horinha extra. Ok, velhotes? Pá. E é isso, velhotes. Pá. Quero agradecer a toda a gente que esteve aqui até ao fim. Vamos terminar a live com 50 pessoas, o que é de facto bestial. Eu agora vou responder as vossas mensagens no Insta e dar repost a quem fez os stories. Portanto. Meus amigos. Pá. Muito obrigado, velhotes. Agradeço-vos mais uma vez o carinho e o apoio. E eu vejo-vos amanhã. Ok, meus lindos? Muito obrigado a todos. Naquilo que eu morro foi Bruno. E fui. Obrigado. Peace out. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.